O CPA proporciona para a gente as parcelas de teste com os híbridos, que são as maiores referências no mercado, e também nos dão a orientação quanto ao manejo nas aplicações para os fungicidas para cada híbrido. O intuito de tê-los aqui conosco hoje, essa equipe do Conecta, é para estar trazendo, aproximando eles aqui do CPA, para estar conhecendo aquilo que a gente desenvolve de trabalhos, agora especificamente dentro da cultura do milho safrinha, trazer aquilo que tem de novidade, de híbridos e também de manejo de doenças. Tem várias parcelas comparando o manejo de uma aplicação, de duas e de três, e como elas respondem e qual é aquela que tem a maior possibilidade de produtividade maior. Então o intuito hoje é aproximar e mostrar para eles um pouco como é a nossa dinâmica de trabalho, de onde a gente tira os dados, os resultados e aquilo que eles podem estar aproveitando. Esses são os nossos cooperados que vão estar assumindo as propriedades aqui da nossa região, aqui dos cooperados que são assistidos aqui por nós. Legenda Adriana Zanotto